Olá meus amigos, bem vindo ao canal, pessoal, quem não se lembra dessa Honda aí, Honda CBX, pessoal, aí era verdadeira nave antigamente, no ano de 87 aí, quem tinha uma dessa aí, pessoal, ela andava aí no top, tá aí ó, 7700 rodas de entrada, é uma moto espetacular, pessoal, a noite de 87, né, que eu falo para vocês, olha o painel, pessoal, a moto está em estado zero quilômetro, raramente você consegue achar uma moto nesse estado aí, pessoal, a moto toda original aí, ó, está no mesmo estado do estado da loja, pessoal, não está com os adesivos ainda aqui, ó, vocês podem observar, é uma moto muito linda, pessoal, ó, todo adesivo, todo perfeitinho, você achar uma moto, tanto usando assim, nesse perfeito estado, tudo original, pessoal, é muito difícil, e para você que tem interesse, pessoal, em adquirir essa moto aí, ó, o link do anúncio está abaixo do vídeo, pessoal, se não tiver, é porque o veículo já foi vendido, e também, pessoal, lembrando a vocês aí, que a gente não tem nenhum veículo para vender, nós somos proprietários de veículo, né, e todos esses anúncios, pessoal, são no Mercado Livre, né, tá aí, pessoal, os capos do original aqui, ó, marca da fábrica, tudo, ó, e do original, até o menor detalhe, né, e também assim, pessoal, como vocês forem comprar qualquer tipo de veículo pela internet, verificar se o anúncio é verdadeiro, o link, e também para você que está vendendo, pessoal, o seu veículo, com muita atenção, né, para não levar golpe, pessoal, é uma coisa que está difícil, né, e tá aí, ó, tudo original, né, olha o detalhe dela aí, pessoal, e vamos para mais informações aqui, ó, o valor dela é 149.900, é uma Honda CBX 750 Hollywood, tá, parece que 19.000 contra o rodado, não rodou nada, pessoal, 19.000, é, é, pois é, pessoal, é uma moto espetacular aí, tá localizado em São Paulo, né, em Batinga, pessoal, é, no Paulinho, é isso mesmo, né, é uma moto, uma moto, meus amigos, então, é isso aí, pessoal, não deixa de inscrever nosso canal, né, e bora para mais um vídeo, né, pessoal.